Oi pessoal, quero compartilhar com vocês o kit sustentável para o carnaval que eu ganhei da nossa nova e coincidentemente o presente de aniversário porque hoje estou completando 38 aninhos, adoro fazer aniversário e olha que legal que vem no kit, um copo retrátil gente da nossa nova 100% reciclável e livre de BPA o canudo que não é de plástico também é feito de aço gente, olha que fashion todo colorido todo colorido para o carnaval, bioglitter que também não é feito com plásticos gente ou seja, não prejudica o meio ambiente, não nos prejudica, confete feito de papel reciclado e você também pode pegar confete e fazer confete com folhas secas, fica a dica e não, opa, não é não, vamos respeitar, o que a gente não quer que faça conosco não vamos fazer com as pessoas então, compra essa ideia gente, não, é não, é isso, já adquiriu o seu kit sustentável? não, então vai lá, acerta, adquira o seu, faça desse carnaval um carnaval, uma folia consciente e se você colocar frete linha ecológica para quem é do estado de São Paulo, não paga o frete olha que bacana gente, é isso, vai lá, adquira o seu, fui, bom carnaval e, ah, não é não